Música Está sendo realizado hoje a abertura da Feira de Conexões Empreendedoras que conta com a participação de todas as escolas municipais um evento realizado pela Prefeitura de Chapadão do Sul com a parceria do SEBRAE e da Polícia Rodoviária Federal Música A conexão empreendedora em todas as escolas tem o objetivo de unir a prática com a teoria onde nós temos a parte do empreendedorismo nem sempre o aluno vai ser um empreendedor mas ele pode usar para a sua vida prática de fundamental importância também essa parceria com a PRF porque é trabalho trânsito nós só conseguimos mudar gradativamente com as crianças temos que começar pelas crianças para que no futuro tudo seja modificado Parabéns Secretaria de Educação, Prefeitura Municipal por estar promovendo a segunda-feira de conexões empreendedoras em Chapadão do Sul todas as escolas envolvidas com os projetos maravilhosos os alunos todos engajados, professores, alunos o Legislativo Municipal fica muito contente em participar desses eventos que promove a interação entre a educação e o empreendedorismo que é de suma importância para os alunos desde a base até o aluno do ensino médio então acho que o caminho é esse parabéns aí, conte sempre conosco no Legislativo Municipal Prefeitura de Chapadão do Sul trabalhando por nossa gente